Dizem que... Ah, camarada! Há quanto tempo! Que bom te ver! Eu preparei três missões pra tu começar. Aqui está a primeira. Temos três desafiantes esperando por ti. China, Proudmoore! Contra... Aleria! Estremer diante do poder dos Elfos. Foi você que pediu. Está feito! Está feito! Estou em turno para o Lakaia se preparar. Estremer deante do poder do poder do poder. Tá feito. 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 A MUDAM NETERLOR A MUDAM NETERLOR A LUZ ME PROTEGE A MUDAM NETERLOR 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 ATTACK Vamos lá. Tá feio. Tá na hora de ferramar um pouquinho de sangue. Tu não passarás. Tá feio. 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 Tá feio com provocar no meio do caminho. Me sinto bem nojento. Pandaia. Me sinto bem nojento. Tá feio. Tá feio. Me sinto bem nojento. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?